Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Agora vamos aprender a parte melhor que a pessoa muito se espera, muito fica feliz em querer ganhar o seu din-din, né? Aquele capitalzinho que o YouTube oferece com as suas propagandas. Após ter colocado um vídeo no seu canal, após ter feito a parte anterior que foi as inscrições, ter colocado o vídeo, agora eu vou mostrar para vocês a monetização e colocar uma miniatura, tá certo? Então são duas coisas que eu vou ensinar, porque senão fica muito curtinho, que é rapidinho a monetização. Então eu vou explicar para vocês como colocar a miniatura primeiro. Então vocês vêm aqui, personalizar, miniatura. Então é bem fácil, então eu já fiz uma foto do que eu quero. Vou explicar aqui para você, ó, como clonar e espionar o WhatsApp de um celular, de um tablet ou de um PC, tá? Então aqui eu estou fazendo um vídeo, como pegar o WhatsApp de alguém, tá? Ficar vigiando a pessoa, beleza? Então eu vou agora, como, aqui são três, tá vendo? Eu não gostei das três, não vai fazer sentido do vídeo que eu fiz. Então eu vou criar uma imagem para colocar no lugar dessas três. Se eu quisesse uma dessas aqui que estivesse legal, é só eu clicar em cima, tá vendo? Então vamos em miniatura personalizada. Aí eu salvei na área de trabalho a foto. Miniatura, eles falam miniatura, mas não tem importância não, tá, pessoal? É qualquer tamanho de foto. Aqui eles regulam para você. E aí eu vou colocar a miniatura, vai carregar aqui, ó. Ó, ó, o tamanho não ficou bom, não gostei. Ficou, tá vendo, ó, ficou muito, é, quadrado. Então eu teria que ser ele em retângulo, que é o, geralmente o YouTube, ele pede, né, retângulo e não quadrado. Mesmo assim, por enquanto, eu vou deixar ele, mas eu vou trocar depois. Eu vou, é, melhorar a imagem. Eu vou esticar a imagem para ela ficar boa, tá? Então eu vou clicar em alterar. Aqui já tá a miniatura que eu quero. Então já tá marcado aqui, ó, em vermelho, tá vendo, ó? A linha aqui vermelha. Então foi essa que eu escolhi. É, após isso, eu vou clicar em publicar. Mas eu vou em monetização primeiro. Já está marcado, vamos supor que ele tá assim, ó. Ó, não aparece nada. Eu cliquei aqui em cima, ó, monetizado. Aqui, ó, informações básicas. Que é o dos, que eu coloquei o nome, tá? O que eu quero que apareça na busca. Que vai ser isso aqui. É, aqui embaixo eu coloco, geralmente, os links, né, de outros vídeos. A continuação dos vídeos. Então eu vou colocar os links de um, dois, três, até o sete, explicando até mais. Não sei quanto isso vai ser. Explicando tudo sobre o seu canal dentro do YouTube, tá? Desde o começo das inscrições até a monetização. Até receber a graninha no AdSense. Então aqui eu já tô na terceira parte do vídeo, né? Falando agora como monetizar. Então eu vou clicar aqui, ó. Já fui aqui. Agora eu vou pra cá, ó. Tradução eu não preciso. Então eu vou monetizar. Se ele já tiver marcado assim, beleza. Você já deixa. Se não tiver, aí você puxa pra cá. Aí vai aparecer essa telinha aqui. E aqui, ó, tá dizendo, ó. Anúncio de sobreposto. Eu vou deixar. Cartão padronizados. Eu vou deixar. Anúncios em vídeos puláveis. Eu vou deixar. Então eu vou publicar. Porque eu já monetizei. Depois eu vou vir em configurações. Vou até mostrar um pouquinho rapidinho. A configuração. É dessa forma aqui, ó. Tá? Não precisa nem mexer nela. Porque já tá. Já tá configurado. Padrão do YouTube. Então monetização já tá completa. Eu vou clicar em publicar. Aqui, pessoal. Aqui é pra você mandar pro Face. O Twitter. Aqui é o Gmail. Vai cair pro Gmail. E aqui é o Facebook. Então eu vou clicar. Pra enviar para as pessoas. Meus amigos do YouTube. Usuário e a senha. Aí, pessoal. Se eu quiser digitar alguma coisa. Eu digito. Aqui eu vou voltar para edição. Eu vou ver como é que ficou aqui. E vou clicar no link. Pra ver como é que está o vídeo. Então, pessoal. Observa que apareceu já a propaganda pra mim. Aqui, ó. A propaganda. Tá vendo? Se eu pular, eu não vou ganhar. Se eu não pular, eu vou ganhar. Então, vou deixar rolando o vídeo. Da propaganda. Observa, pessoal. Que automaticamente. Como eu tenho bastante inscritos. E graças a Deus. São pessoas maravilhosas. Aqui, ó. De imediato. Já deram. Tá? Um like. E já me deram. Quatro visualizações. Já apareceram quatro visualizações de cara. Tá vendo? Logo de cara. Assim que eu postei. Tá? Então, ficou rapidinho. Ninguém escreveu nada por enquanto. Então, já tive quatro visualizações. Sobre a monetização. Que eu tinha falado para vocês. Do dinheiro. Vai ser mais pra frente no AdSense. Tá ok? Como receber esse dinheiro. Então, aqui. Eu vou voltar aqui, ó. E vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui nos vídeos todos. Aqui, ó. Meu canal. Aí eu clico aqui, ó. Meu canal. Depois de meu canal. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou clicar em gerenciador de vídeos. Aí, pessoal. Quando eu cliquei em gerenciador de vídeos. Aparece todos os meus vídeos aqui. Então, eu controlo tudo pelo gerenciador de vídeos. Painel. Gerenciador de vídeos. Tá vendo? Vídeos. Playlist. Então, tudo isso aqui eu vou ensinar a vocês. Por passo a passo. Então, aqui. Eu já tenho três visualizações. Já é monetizado. Tá vendo? Aqui, ó. Quando fica verde. Aqui, ó. Não tá verde. Eu não quero monetizado. Por que eu não quero? Porque não é meu. Não é coisa minha. Isso aqui é divulgação na live, tá? Como eu falei pra vocês. Eu faço uma live. Pra ajudar vocês a se inscreverem no canal. Pra ficarem trocando subs. Pra ficar bem bacana. O canal de vocês. Pra ficar bem legal. Aqui, ó. Eu não quero. Porque tem gente, tá vendo? Visualizando. E mandando comentário. Então, eu vou excluir ele. Porque eu não ganho nada com ele. Então, pra mim, não me serve. Só o que me serve é quando eu vou me inscrever. Então, a live está rolando, tá? E tá ao vivo. E aqui tem de tudo. Tem de tudo um pouco. Divulgando no canal de vocês. Como fazer banner, tá? Então, eu vou explicar toda essa parte pra vocês. Vou deixar o link aí embaixo. De tudo que tá sendo falado sobre o YouTube, tá? Cada vídeo vai ter todos os links pra você começar do zero. Ou ir pro final, que já é antigo. Quem é novo, vou botar o link de tudo. Do primeiro ao último. Desde quando criar o canal até o final de receber o dinheiro no AdSense. Como cadastrar, como fazer pra ir no banco, pra falar com o gerente, essas coisas todas. Aqui, ó, eu excluí o que eu não queria. Aqui tá monetizado. Se eu clicar em cima, ele vai me dar de novo lá. Vou voltar aqui lá na monetização. Vai me mostrar monetizado. Essa parte aqui é bem legal de intervalo, pessoal. Isso que eu vou te explicar pra vocês também. Do intervalo da monetização. É muito bom isso aqui. Aqui, tá vendo, ó, 025. É o tempo que você quer que coloque pra entrar mais propagandas. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, depois do vídeo ou antes do vídeo. Tanto faz se você quiser deixar. Inserir anúncios. O que que é inserir anúncios na monetização? Quando você insere anúncios, tem uns que não aparecem, tá, pessoal? Mas esse aqui apareceu. Quando o vídeo é muito pequeno, não dá pra fazer esse intervalo do vídeo. O meu já dá, porque eu tenho bastante tempo. Eu tenho 20, tá vendo, ó, 21 minutos de vídeo. Então, eu vou começar do zero. Eu não quero começar daqui. Eu quero começar do zero a colocar, inserir anúncio. Então, eu posso colocar quantos anúncios eu quiser por tempo. E ele vai me dar um exemplo. Quer ver? Inserir, tá vendo aqui, ó. Inserir intervalo de anúncios em massa. Ou sugerir veículo, tá vendo? Veiculação. Mas eu vou pra esse daqui. Aqui ele te dá um exemplo do tempo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou te dar um exemplo rapidinho. Então, é sempre com um ponto, ó. Zero. Dois pontos. Zero. Um segundo vai começar a propaganda. Aí eu dou uma vírgula. E vou colocar a próxima propaganda daqui a 10 minutos. Ou 5 minutos. 5 minutos é bom. Não, 10 minutos é muito. Vamos colocar 5 minutos. Então, quanto mais propaganda você colocar e a pessoa visualizar, melhor vai ganhando. Esse tipo aqui de propaganda, ela é pouquinho, tá, pessoal. É valores mínimos. Aquela tarjazinha aí embaixo. Acho que é 10 centavos, mas imagina você ganhar 10 centavos de bilhões de pessoas vendo. Então, aí eu vou colocar. Então, eu tenho 20 minutos, tá? Então, 20 minutos do vídeo. Então, eu comecei com 0, depois vai vir com 5. Eu posso diminuir pra 4. Então, vamos fazer 4, 8, 12, 16, 16, 20. Então, vamos lá. 4 minutos. Aí tem que acrescentar, somando, tá, pessoal? 8 minutos com vírgula. Aí vem mais 4, 12. Que vai vir a próxima propaganda. Posso botar segundos também ali. 30 segundos, tá, pessoal? Aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser colocar 30 segundos, eu coloco, tá? E aí eu venho aqui. Vírgula novamente. Já passou do meio do meu vídeo. Aí eu vou colocar... Vamos colocar... Eu vou colocar mais 4, mas eu vou diminuir. Porque eu era pra ser 4. Eu vou colocar... Mais 3 minutos, tá? Vou botar 15. 15 e 30. Não pode ultrapassar do vídeo, tá? Esses valores. O vídeo é de 20 e pouco, então bota 20. 19. E tá bom. Se eu quiser colocar entre os dois ali, mas aí deu 3 minutos e pouco. Aí fica muito saturado de propaganda. Pronto. Aqui, ó. Começa com 1 segundo na hora do vídeo. Depois 4 minutos vai ter outra propaganda. 8 minutos vai ter outra propaganda. 12 e 30 vai ter outra propaganda. 15 e 30 vai ter propaganda. E as 19 minutos vai ter outra propaganda. Aí eu vou inserir anúncio. Aí deu erro. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Alguns tempos não estão dentro do intervalo permitido. Então o que eu vou fazer? Se 1 minuto não pode, eu vou colocar um pouquinho mais. Eu vou colocar 5 segundos. Você viu só? Quando contar 5 segundos, ele vai começar. Então, ele não me deu o detalhe. Mas como eu já tô acostumado com isso e já sei, vocês iam quebrar a cabeça não sabendo o que aconteceu. Então, foi batata. Foi, ó. Uma maravilha. Eu clico aqui pra marcar depois do vídeo também. Pronto. Aí eu vou salvar. Depois de salvo, pessoal, vai ter bastante propaganda aqui nesse vídeo. E as pessoas vão visualizar. E aí, lembrando a vocês que eu vou falar na próxima aula, eu vou falar. Agora acabou, né? Dá um joinha aí. Se inscreva no meu canal. Porque quando você se inscreve no meu canal, vai ter a continuação do vídeo. Então, vocês vão receber um toque no seu celular. Clica naquele sininho lá e se inscreva no meu canal. Por quê? Porque aí vai receber o próximo vídeo que eu vou lançar, que é a continuação do YouTube. Tá? A continuação falando sobre o YouTube do seu canal dentro. Da próxima vez que eu vou ensinar vocês, é como inscrever-se as pessoas. Como fazer com que elas entrem no seu canal e se inscrevam no seu canal. É moleza. Então, pessoal, enquanto eu tava fazendo o vídeo, fazendo as coisas aqui, que eu coloquei o vídeo agora mesmo. Já tem, ó, 21 pessoas visualizou o meu canal. 5 pessoas já gostaram. Então, o negócio tá bombando, tá ficando bom. E aí, pessoal, eu queria pedir a vocês pra se inscrever no meu canal. Clicar lá naquele sininho. Por quê? Porque vocês vão receber, quando eu colocar um vídeo qualquer, vai aparecer lá no canal de vocês que eu fiz o vídeo e tem a continuação do YouTube. Agora, eu vou ensinar vocês a como as pessoas se inscreverem no canal de vocês. Isso aí também é muito bom pra vocês aprenderem a como ganhar dinheiro se inscrevendo. E aí, vai aparecer também, vou ensinar vocês a como colocar pra clicar direto, pra cair automaticamente no canal de vocês. Pra pessoa se inscrever já automaticamente. Em vez de ela abrir a tela, vai abrir o inscreva-se pra ela. Então, ou ela fecha ou ela clica em inscrever pra que o seu canal apareça. Beleza, pessoal? Então, fica com Deus aí. Vamos para o próximo vídeo que eu vou fazer, ensinando a vocês sobre essa parte aí. de como se inscrever, como arrumar inscritos para o seu canal. Beleza? Então, fica com Deus e boa sorte aí. Não esquece de dar aquele dedinho pra cima, tá vendo? Cinco pessoas já deram o dedinho pra cima. E visualiza aí os meus vídeos aí. Tem muito vídeo bacana ensinando a vocês aí. Muita coisa aí do YouTube pra ganhar dinheiro. Fica com Deus e boa sorte aí.